Bom dia, Polícia Militar do Senado Campos, Bandeira Bezerra. Estamos fazendo a instrução do processo nº 234-2018, que tem como acusado do Ilho Paz Cardoso Rocha. O senhor tem alguma relação com parentesco, amizade íntima ou inimizade com o acusado? Se o senhor for real, que não tem que ter muito a mim, o senhor é o público. Nós vamos fazer algumas perguntas, o professor Fábio já respondeu, o senhor não pode mentir. Podemos ser presos para acertar, se assim fizeram. Somente o senhor apoderar o promotor, depois o defensor, se necessário, para acertar as perguntas ao senhor. Bom dia, Maria. Bom dia. O senhor, na qualidade policial militar, participou aqui da inteligência policial, finalizada com a condução do acusado aqui presente, do Ilho, à delegacia de polícia. Positivo? Positivo. Queria que o senhor me relatasse como foi, desde o início, essa operação policial. Nós estávamos de serviço um dia, fazendo um ônibus, quando foi feita uma denúncia anônima, a respeito do Ilho, que a pessoa teria passado em frente à casa dele, e ao passar em frente à casa dele, viu ele atravessando a rua e escondendo. E isso eu digo do Ilho, do Ilho, a pessoa viu do Ilho, saindo da casa dele, atravessando a rua e escondendo a droga em um terreno em frente à casa dele. Entendeu? Deu até certos detalhes, onde estaria a droga, porque como o terreno não era muito pequeno, tinha tamanho razoável, se a gente fosse fazer a busca em um local inteiro, talvez não encontraria. E no começo a gente até tentou, acho, fazer a busca por todo o terreno, só que aí a gente se restringiu às dicas que o rapaz deu, né? Certo. E, em todas as informações que o rapaz fez, a gente fez a busca ali nas proximidades da cerca, que ele tinha colocado na próxima cerca. E, fazendo as buscas, ao passar a lanterna, o plástico que envolvia o tablet brilhou, assim, bem próximo à cerca. Foi quando a gente achou a droga, entendeu? Ele acompanhou a gente, a nossa busca lá, e quando a gente achou a droga, já tem um pós-reformação, que até a gente tem uma semana, que é um denunciante que tinha visto ele atravessar e não agar essa droga, a gente devolve de prisão para ele, foi pedido autorização, a gente entrou na residência e fez buscas, e lá nós encontramos alguns objetos, mais uma, se eu não me engano, mais uma porção de droga, pequena. E tudo foi recolhido entre a minha delegacia junto com ele. O senhor conhece o Luíno como usar de drogas? Não. Ele estava usando, ou nesse dia estava, por exemplo, atordoado por estar usando? Não, ele estava normal, tranquilo. É comum às pessoas, é comum, na verdade, sim. É reiterada a notícia de que as pessoas ligam lá para dizer que na casa dele se vende drogas? Sim, sim. E aí já tinha informações que lá havia essa prática de venda de drogas. E quando essa informação vinha para a polícia, dizia que era só ele ou a esposa dele também? Não, só falava que o lugar, que lá naquele lugar tinha uma boca de fundo, não especificavam se era ele ou a mulher. Você fala assim, aqui está o endereço, está o número, o pessoal estava vendendo droga. Entendeu? E esse endereço era a casa dele? Sim, era a casa dele. Pelo local que vocês encontraram a droga, então a informação que foi dada à polícia, de onde esse material estava, tinha credibilidade. Porque foi exatamente onde foi encontrado. Foi exatamente. Foi dada a informação, no local que foi dada a informação que foi encontrada a droga. E essa informação tinha dito que foi o Duílio que escondeu a droga. Sim, o informante que fez a ligação de fazer a denúncia, ele informou que quando ele passou na rua, ele atravessou, saiu da casa, escondeu a droga e voltou. E ele viu. Entendi. Ele viu, ele olhou e viu ele saindo, escondendo. Entendeu? Consigo dos autos aqui, que junto com esse tablet de maconha foi encontrado um balanço de precisão. O senhor se recorda dessa informação? Balanço de precisão. É? Mas estava junto no local? Estava junto enrolado no plástico. No plástico. Mas no mesmo local? Não. Estava a droga, a balança enrolada junto com a droga. Geralmente eles fazem assim, a droga enrolada junto. Enrolada junto. Tem uma foto aqui de alguns materiais aprendidos. E pelo que constrói os autos, esse material foi apreendido porque não tinha comprovação de teoria ilícita. O senhor se recorda dessa informação? Recordo. Foram vários celulares, tablets, relógios. Recordo sim. Certo. O senhor lembra, quem foi que entrou na casa dele? No dia da busca? É. Porque primeiro a droga foi encontrada no quintal, lá próximo, né? E aí depois, como o senhor está dizendo, vocês foram na casa. Sim, permissão, eu tenho licença. E lá também foi encontrado o policial. Foi encontrado e outros objetos. É, a minha pergunta é sobre quem foi o policial que entrou lá. Doutor. Ou se o senhor não se recorda, né? Entramos a guarnição do serviço do dia, que eu não me recordo exatamente quem era. Eu e o Robson do esquadrão. Se eu não me recordo, não me engano, eu acho que o capitão também foi na situação aí, certo? Nesse envelope estava a balança embaixo e a droga em cima. Está enrolado junto os dois, né? Certo. Certo? Para o senhor, ele reconheceu a prática da posse? Não, ele falou que não era dele. Mas qual a informação, tendo em vista que foi exato o local, a pessoa falou o nome dele, eu não tenho dúvida que constitui o depoimento dele, na verdade, do interrogatório dele na delegacia, porque ele assumiu a propriedade. Então, para o senhor, o senhor tinha essa informação, o senhor não falou para mim, não. Falou no local, não. Certo. Eu estou satisfeito, senhor. Estou, João Paulo. Bom dia. No momento da prisão, ele estava comercializando a droga em local próximo ao ginásio, esportes, à escola, à entidade social. A residência dele fica próximo ao centro social e próximo ao ginásio Rui Alcides, de Carvalho. Praticamente vizinhos, vizinhos esquina, a residência dele, com esses locais. Mas, assim, ele efetivamente comercializando nesses locais, ele não estava na hora da prisão? Não, porque quando nós fizemos a prisão, foi dada a informação, nós encontramos a droga, entendeu? Com ele, na hora, não foi encontrado nada, a gente encontrou devido à informação, entendeu? No terreno, à frente da residência dele, quase em frente à porta da casa dele, do outro lado, com a droga. Certo, escondido. Vocês faziam monitoração constante na residência dele? Todas as botas de fome e carolina a gente faz monitoramento. A gente procura estar sempre observando, vendo a movimentação para ver se consegue ver alguém comprando e fazer a abordagem, entendeu? A gente sempre faz esse monitoramento, a gente acompanha, sim. Então, o cuílio já era uma... Sim, todas elas a gente acompanha. Suspeito. Sim. Pode ser, João. Sim.